Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo No meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Volta pra viver assim Falta um pedaço de mim Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismão Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se toca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismão Como é doce essa rotina De te amar De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora os nossos medos Vai saudade Vai saudade Diz pra ela Aparecer Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se toca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Vai saudade Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque Do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar De mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque Do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque Do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Tire seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Um adeus Que deixou Esse medo De amar Eu já nem uma vez Sentir A força de uma paixão A gente A gente às vezes A gente às vezes Se entrega Demais Esquece de ouvir A razão Você vai ver Eu não quero Eu não quero Eu não quero Esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez E sentir a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Vou ser linda demais Em tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim, não Eu já fiz de tudo Pra não te perder Liguei com o mundo Lutei por você Já fiquei aqui trancado nesse apartamento E a saudade Rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite Apenas cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querer Nem que seja uma noite A eva do meu paraíso Vem cuidar de mim Cuida de mim Dá um beijo Faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus E apaga a cicatriz Eu sei guardar a minha dor Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto É por você Que canto Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi Brilhando e não sei a cor Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu trago Que eu trago na imaginação Que eu trago na imaginação São azuis São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Que eu amei Quando amanhecer Quando amanhecer O dia O sol Levou Embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho Seu brilho Seu brilho invadiu Seu brilho invadiu Meu quarto E meu coração São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Eu não sei Eu não sei Sou louco pelo mel Sou louco pelo mel da sua boca Eu quero esse amor Viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é Você é uma paixão tão incessata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gosta fora de moda Minha busca e solução Te amo Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor Que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que lhe dar o que eu quero Tem que ter o sabor Que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração